Bom, vamos dar um pouquinho de assunto, gente, porque o MEC, o Ministério da Educação, parece que enfim decidiu as datas aí do Enem 2020, que estava aí sob dúvida, os estudantes desesperados para saber se estuda, se não estuda, como é que ficaria o Enem. E a gente tem os detalhes aí com a jornalista Vivian Lima, vamos conferir. As provas do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, que seriam realizadas este ano, foram adiadas para 2021. O motivo é a pandemia do coronavírus. As novas datas foram anunciadas pelo Ministério da Educação e os meses escolhidos para aplicação do exame foram janeiro e fevereiro. O cronograma ficou da seguinte maneira. Para o Enem impresso, aquele tradicional, em papel, as provas serão nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021. Para quem escolher o exame no modelo digital, as datas são 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2021. O governo vai investir em medidas de segurança sanitária, como o álcool gel e também regras de distanciamento entre estudantes nas salas. Os protocolos sanitários vão exigir um custo adicional de R$ 70 milhões do governo federal. O resultado desta edição do Enem deve sair no dia 29 de março. Vivian Lima, para o Boletim Câmara Notícias. Tá, então, gente, parece definida aí as datas do Enem. Vamos aguardar o que vai virar disso. Até porque, sobre isso e outros temas aí ligados à educação, a gente vai conversar com o professor de Física da Unesp, o Elcio Drigo Filho, vai bater um papo aqui com a gente sobre o atual estado de coisas que envolve a educação brasileira, que parece ter sido relegada aí a segundo plano. O professor Elcio está aqui no Zoom comigo. Professor, tudo bem? Sim, sim, tudo bem. Abraço para você e para todo mundo que nos ouve e nos vê. Maravilha. Professor, então, antes de a gente entrar em assuntos pontuais, queria que o senhor fizesse aí uma análise da atual conjuntura da educação brasileira. A gente, desde o início deste atual governo, a gente já teve aí a troca de dois ministros, o último, inclusive, foi embora para os Estados Unidos e, desde então, a gente está sem ministro da educação, aí talvez a pasta mais importante para o futuro de um país e relegado aí a segunda classe. Obrigado, viu, professor? Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Realmente, a educação está tendo um revés danado em vários aspectos, né? A gente pode lembrar que muito da plataforma eleitoral de muita gente é educação e saúde, que é exatamente o que a gente está com problema hoje, né? Não fixa ministro, o ministro tem que cumprir uma agenda mais ideológica do que uma agenda técnica no sentido de precaver. Veja, médicos, não médicos, começam a passar medicamento e profissionais ligados à educação, com, digamos assim, no mínimo, um viés questionável, né? A gente teve alguns escândalos aí com o último ministro, que disse que tinha pós-graduação, depois não tinha, depois tinha, depois não tinha. Gente, isso não é educação de um país, né? Isso não se faz um país desse jeito. Então, são as duas pastas que têm mais problema. Então, eu fico realmente preocupado com a questão do nosso país em termos globais. Em particular, a educação, a gente tem tido revés em vários caminhos, né? A gente tem a questão... A educação, ela se divide em vários aspectos. Ela começa com a educação pré-escolar, que hoje em dia é uma atividade do município, inclusive o ensino fundamental, seu primeiro e segundo ciclo. É uma atribuição do município, o ensino médio é uma atribuição do Estado e o ensino superior é uma atribuição da União. A gente tem tido vários problemas, porque agora, né? Com a questão que a gente está passando, a gente começa a ver que a gente precisa de profissional bem preparado. A gente precisa de profissionais com capacidade de lidar com situações emergenciais. Você não forma pessoa se você não tiver uma boa educação, desde os níveis mais elementares do ensino até o nível superior. Então, o que a gente vê é um ensino público, de certa forma, nos níveis mais básicos, a gente vê um despreparo no lidar com esse tipo de atividade. Porque os profissionais que estão atuando, primeiro, há um problema de remuneração, você quer um trabalho bem feito, você precisa pagar bem por profissional, a gente sabe isso, quando a gente contrata um encanador em casa, por que a educação vai ser diferente, eu não sei. Mas, então, e há um despreparo numa desvalorização, as demandas da educação nem sempre são ouvidas, e às vezes são problemas que você não vê a curto prazo. Esse é o grande problema da educação, porque você não vê, às vezes, a curto prazo. Uma doença, o cara morreu. Você viu ali o final da história. A educação, você compromete toda uma geração sem ter um... Perceber, só vai perceber quando essa geração chegar lá e... Pô, falta gente. O Brasil precisa importar elementos de química fina. Se você não tem um profissional que diga para você que aquela importação pode ser feita, que pode ser produzida em casa, o que pode ser produzido em casa, que eu falo, é dentro do país, a gente acaba comprando produto... ruim e caro. Por outro lado, a gente vê o MEC, que é o Ministro da Educação, desmontando a questão das bolsas de estudo, que são exatamente para formar recursos humanos capazes de suprir. A gente tem uma desvalorização geral do professor enquanto profissional. Eu sou da geração ainda. Eu sou professor, eu gosto de ser chamado professor. Eu sou de uma geração que o professor era algo conquistado. Valorizado, né, professor? Valorizado, socialmente conquistado. Você não era professor, porque você fez um curso de fim de semana... A distância, né? A distância, Pedro. Ainda tem isso, né? Então, você... Eu sou do tempo que valoriza isso, né? E eu acho que a sociedade precisava relembrar que o professor é fundamental para o bem-estar da sociedade. Ô, professor, de que maneira essa bagunça no MEC, que está lá em Brasília, reflete nos municípios, vamos falar no caso de Rio Preto, como que a cidade, o município, as escolas, as faculdades, as universidades, no caso a Unesp, é atingida, assim, em decorrência da bagunça lá em Brasília? Há vários caminhos, né? Na educação básica, que é do município, explicitamente, o dinheiro, ele é repassado pelo que é chamado do FUNDEF. O FUNDEF, que é o fundo dos municípios para a educação básica. E veja, a melhor maneira de você tumultuar um processo, de você economizar dinheiro, entre aspas, você cria tanto empecilho, faz tanta confusão, que você não sabe se o recurso vence, o recurso não vence, como que ele vai ser administrado. Só lembrando que o FUNDEF está aí para ser votado, a MP está para vencer e está lá no Congresso e não vai, né? Porque não tem ministro que articula, corre o risco de acabar aí o FUNDEF, né? Pois é, e como é que o município vai virar? Rio Preto, como é que o Rio Preto vai se virar sem o dinheiro do fundo? Rio Preto, na época, eu já estive à frente do Conselho Municipal de Educação, na época, 20% só dos recursos da educação vinha do município, o resto, cerca de 80%, vinha do fundo. Como é que a gente vai manter uma educação de qualidade se a gente tiver problemas nessa natureza? Então, a gente fica numa situação complicada. Por outro lado, existe um viés ideológico muito forte, por mais que o pessoal... É engraçado, às vezes, como as pessoas falam que os outros fazem exatamente o que elas querem fazer. Então, há um viés ideológico muito forte hoje em todos os ministérios, em particular, o Ministério da Educação. Se a gente pegar o rapaz lá do... Aquele lá que... O de Carvalho, lá, o Olavo de Carvalho, que realmente eu assisti algumas coisas dele, até para saber do que ele falava, mas eu parei porque... É um horror, né? Bom, no mínimo é boca suja, como diria a minha mãe. Precisa lavar essa boca com sabãozinho, minha mãe fala. Mas a gente tem uma... Um viés ideológico muito forte. E esse viés ideológico é claramente privatista. Tanto que o ministro da Educação vive insistindo privatizar, privatizar, privatizar. Conquistas históricas, veja. A Petrobras data de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato fez campanha pelo Petróleo é Nosso. Isso é a primeira metade do século XX, gente. E nós estamos querendo abrir mão. Já abrimos mão da Embraer. Nós temos o inventor do avião brasileiro e nós vendemos uma empresa segura. Quer dizer, agora parece que o outro não tem dinheiro para pagar, nós vamos vender para outro, mas nós queremos vender, nós queremos dar às empresas que a gente tem que são arraigadas à nossa cultura. Nós, em termos de sociedade, um camarada nosso, chamado Santos Dumont, inventou o avião. Ele tirou do nada e inventou um avião. E a gente pega essa herança e diz assim, não, deixa que eles fazem melhor. E joga fora? Então, essa questão ideológica que está por trás, e a gente vê aí, eu faço tudo que o outro país pede, que é isso que está acontecendo, e o outro país faz o que ele quer, esse complexo de colonizado forte que está lavando o país, eu cuido do meu e exploda-se os outros, está levando isso, a educação está sendo varrida junto. Então, há um viés privatista também dentro da educação. É só ver o logro de universidades privadas aí, cada vez mais por esse EAD, o ensino à distância, e de universidades particulares. O Conselho Nacional de Educação, o Conselho Nacional de Educação, gente, EAD é um negocião, é um negocião, porque você faz a aula, você grava, e você para de pagar professor, você paga pela aula que ele deu, gente, é do ponto de vista de acumulação de riqueza, vamos entender bem que não é riqueza, é acumulação de riqueza, enquanto a gente tem poucos usufruindo muito, e muitos passando necessidade, para manter esse estado de coisa, privatizar é a melhor coisa que tem, porque no fundo você privatiza o lucro e socializa o prejuízo. Infelizmente, é isso que está acontecendo. Então, essa viés ideológica começou lá atrás, para a história da história sem partido, como se a escola tivesse partido, o professor tem que ter liberdade acadêmica, ele tem que ter condições de falar o que pensa, e isso faz a riqueza do ensino, em particular da universidade, mas de todo o sistema de ensino, ela é suprimida por uma onda, que eu diria, no mínimo, autoritária, que faz com que você, se você pensa de forma não hegemônica, você, né, eu posso falar que eu quero que fulano morra, mas você não pode falar que você quer que eu morra, que é um dos debates atuais que tem aí. E é uma verdadeira, gente, o que a gente tem visto, mas você falou que você queria que outro cara morresse, de câncer, né, ou você já falou isso lá atrás, você podia, e eu não posso. Na campanha, falou que ia metralhar, a PTzada, né, chegou a falar. Não é, isso você pode falar. Professor, sem querer interromper o senhor, a questão dessa ideologização que o senhor falou, o senhor deve ter acompanhado, lógico que o último sujeito que foi escolhido aí, o Renato Feder, eu acho, lá do Paraná, ele desistiu depois de ter sido anunciado e virou alvo aí de ataques pesados, virulentos nas redes sociais, na internet, ele próprio veio e falou, sem chance, eu não vou assumir isso, porque eu não vou durar uma semana aí. Pois é, porque agora o viés ideológico está tão forte que a polarização já não é mais do jeito que o pessoal fez para se eleger direita e esquerda. Está direita e outra direita, brigando. Há uma briga assim, você é mais direitista do que eu, você é menos direitista do que eu, então você não é do meu grupo, você é do meu grupo. Gente, não se constrói uma nação desse jeito, nós não vamos construir. É importante ter diversidade de pensamento, é claro que é importante, mas também é importante que essa diversidade de pensamento conviva de forma harmônica. Para isso, você tem que ter regras de convivência, que a gente aprende isso lá no ensino fundamental, quando a gente, qualquer professor que vai fazer uma classe, muitos, uma maneira comum de você começar um ano letivo é chegar, gente, vamos estabelecer as regras de convivência que a gente pode, o que pode e o que não pode fazer. a gente esqueceu essa lição enquanto país. Então, você vê que a que nível que a educação básica, ela afeta o que a gente está passando no país hoje. Veja, dizer que Portugal nunca esteve na África, ou dizer que o nazismo era um grupo de esquerda, são coisas que aviltam a inteligência. Bom, a última, o ministro das comunicações disse hoje que a floresta amazônica é composta a 85% de mata atlântica, você viu? Pois é, meu caro, você está vendo, eu fico muito preocupado com o futuro do país como um todo, e Rio Preto, veja, a sociedade, Rio Preto é parte da sociedade paulista e parte da sociedade brasileira, a sociedade, a sociedade nos afeta da mesma forma que nós afetamos a sociedade também. Então, é importante que a gente, em Rio Preto, se nenhum lugar do país mais fizer discussões fundamentais, é importante que a gente faça, que a gente pense na educação que a gente quer para os nossos filhos, que a gente pense na questão se a inteligência... Rapaz, eu morro de dó quando eu passo ali na frente do pastorinho, que eu vejo aquele... tem gente que pede coisa ali, pede esmola, tal, essas coisas, e alguns claramente drogados. Gente, eu fico pensando quantos gênios tiveram o seu cérebro queimado por falta de oportunidade, quantas pessoas poderiam, se a vida tivesse dado um pouco de oportunidade, se eles não tivessem que fugir tanto da realidade, quantas pessoas poderiam contribuir com a humanidade em termos. Aproveitando esse gancho, professor, o senhor acha que a educação tem salvação no Brasil? A gente vê esse mundo de gente desalentada, sem qualquer qualificação, sem preparo, sem interesse também em estudar e se qualificar, a gente tem salvação aí enquanto área educacional? É possível sonhar com isso? Você pergunta capriciosa, hein, rapaz? Você está me perguntando no fundo se o ser humano tem futuro ou não. Eu quero acreditar que sim. Não, tem, tem salvação. A gente enterrou alguns dos... Veja, pré-sal, 10% do pré-sal era para a educação. Com 10% do pré-sal, você conseguia construir escolas de boa qualidade, prédios dignos de receber os nossos cidadãos em formação, tá certo? Informatizar, tratar de questões fundamentais desde o ensino básico até o ensino universitário como questões éticas, questões técnicas, questões de... A gente enterrou esse... Mas a gente pode desenterrar. A gente precisa, na verdade, eu acho que a gente responder nessa pergunta, tem aquele... Tem um provérbio que eu gosto que é a seguinte, um... Um sábio passou por uma cidade uma vez e um rapaz resolveu pegar uma peça no sábio. Ele pegou um passarinho, segurou o passarinho na mão e perguntou para o sábio, o passarinho está vivo ou está morto? Porque ele falou assim, eu fico o dedão na cabeça do passarinho, se ele falar que está morto, eu abro a mão e o passarinho voa, ele está vivo. Se ele falar que está vivo, eu quebro o pescoço dele com o meu dedão e ele está morto, eu mostro o dedão e ele vai errar de qualquer jeito. E aí o sábio, aí quando ele pergunta para o sábio no meio de um monte de gente, na assembleia, o passarinho está vivo ou está morto? Aí ele responde a seguinte coisa, o passarinho está em suas mãos. Então, a questão é a seguinte, a educação, como a soberania nacional, como para onde vamos, está em nossas mãos. Então, tem futuro? Tem. Se a gente acreditar, quiser e fizer um futuro, não é, rapaz? Se a gente ficar, ficar, olha, se tem quem manda, é porque tem quem obedece. Sem dúvida. Ok? Está certo. Professor, infelizmente, o tempo é curto, a gente pode marcar um novo debate, que é um assunto que a gente, como o senhor me disse antes. Eu falo um pouquinho mais, eu não sei se eu respondi o que você queria. Claro que respondeu. A gente poderia ficar um dia inteiro aqui falando de educação, porque acho que é o tema que é mais importante para esse país sair desse subdesenvolvimento. Professor Elcio Rodrigo, para a gente terminar, esse é um ano perdido para os estudantes? Bem, bem rapidamente, por favor, é um ano perdido para estudantes ou dá para recuperar o prejuízo desses seis meses? Dá para recuperar, mas vai ter que passar por uma mudança de postura. A gente tem que assumir a responsabilidade de que a educação não é só do professor, é também de quem é educado, ou seja, dos alunos também. Aí dá para passar. Condições materiais, a gente vai ter que construir, as comunidades, algumas comunidades estão construindo, não é todo mundo que tem acesso à internet, livro, essas benfeitorias, mas a gente, assumindo a responsabilidade, eu acho que a gente consegue tocar um pouco para frente. O default é dizer que o ano foi perdido mesmo, porque muito do que se fez esse ano vai estar perdido no tempo. está certo. Está certo. Professor Elcio Drigo, filho, professor universitário lá da Unesp, lembrando que a gente segue sem ministro da educação há quase já um mês, me parece. Professor, obrigado, viu, quiser despedir e falar alguma coisa, deixar seu recado, fica à vontade. eu agradeço a oportunidade de falar, você viu que eu gosto de falar, eu costumo dizer que eu tenho filho adolescente, então é difícil, às vezes, ter com quem queira me ouvir, mas é legal poder falar, e eu acho que no momento em que a gente precisa cada vez mais assumir a nossa cidadania e reclamar é uma coisa importante para a gente tomar consciência do que está acontecendo, mas a gente também agir no sentido de modificar pelo menos o que nos serve. Obrigado. Professor, eu agradeço demais o senhor e a sua disponibilidade e já fica o convite aí, volta aqui, quando o senhor quiser, para a gente continuar debatendo educação, que é um assunto aí que merece ser debatido como nenhum. Obrigado, professor. Eu que agradeço o convite. Está certo, gente, está aí o professor Elcio Drigo, filho professor de física da Unesp e ex-presidente do Conselho Municipal de Educação de Rio Preto. Está aí, então.